Olá pessoal, esse é um recado rapidinho para quem está assistindo o canal. Se você estiver assistindo o canal pela primeira vez e gostou do conteúdo, se inscreve e ativa o sininho. E se você é um inscrito recorrente, que acompanha nossas matérias para não perder nenhum vídeo, também ativa o sininho e a gente se vê aqui na garagem. Saudações pessoal, e aí tudo beleza? Como estão as coisas na quarentena? Seguimos por aqui, seguimos na quarentena, produzindo conteúdo interno, né? E é muito engraçado porque a gente nota como as coisas vão mudando, né? De quando eu comecei a gravar lá na quarentena, três meses, né? Agora, começou em março, desde março eu estou gravando matéria externa, e três meses já, né? Incrível, mas enfim, né? Vamos esperar, talvez aí no final de junho, com essa abertura que teve, a coisa ou contamina todo mundo, ou resolve, sei lá, de alguma forma, parece que a coisa deve dar uma melhorada, de certa forma, e daí a gente vai voltar a gravar matérias externas, tem muita, tem pauta acumulada, vocês imaginem, toda semana eu gravava matéria externa, duas ou três matérias, imagina esses três meses sem gravar matéria externa, quanta coisa tem, então vai ter muita coisa legal, vai ter muita novidade para vocês em breve. Bom, hoje eu vou falar sobre um modelo que representou luxo, status, elegância, e um Q de exclusividade, que foi o Cadillac V16, também chamado de Sixteen. Bom, o Cadillac V16, ele chegou num momento bem curioso, né, da história. A Cadillac era uma divisão de luxo da Chevrolet, os carros eram muito mais caros, a gente fala às vezes da década de 20, lembra do Henry Ford, da ideia de linha de montagem, não, a Cadillac não era nada disso, o Cadillac era uma linha de montagem chique, os carros eram montados à mão, feitos, né, montados à mão, feitos à mão, dessa forma, né, e justamente era algo que buscava ter um toque a mais, tanto que eles custavam muito mais caro do que um Ford T ou outro carro simples da década de 20. E lá no final dos anos 20, e por isso que eu falei curiosamente, porque no final da década de 20 a gente sabe que teve a queda da bolsa, né, de 29, a crise de 29, ela foi muito grave, muita gente perdeu tudo, ocorreram muitos suicídios, né, principalmente nos Estados Unidos e outros lugares também do mundo que foram atingidos, mas uma coisa que foi engraçada por conta disso, né, a Cadillac lançou, você vê que esse público que tem muito dinheiro, né, o cara perdeu alguns milhões, mas a crise não afetou ele diretamente, tanto que eles lançaram no final da década de 20. Uma coisa curiosa, a carroceria Fischer, clássica, até depois, nos anos 70, tem Camaro com carroceria Fischer, eles continuaram com essa parceria firme, né, a Chevrolet, e eles, durante a década de 30, em 1930, 31, eles fizeram um tour pela Europa, né, passando por vários países, expondo esse Cadillac V-16 como algo exótico dos Estados Unidos em vários países, algo exótico e caro para atrair outros milionários de outros lugares também. Vamos a alguns dados interessantes. Bom, é um V-16, curiosamente, os cilindros são em 45 graus, né, então ele é um V-16 numa angulação muito própria, e ele tem 452 polegadas cúbicas, a gente vê que uma coisa evoluiu, né, porque é um motor de 16 cilindros, 452 polegadas cúbicas, e tinha aqui apenas 152 cavalos, que para a época 152 cavalos era algo expressivo, né, e a gente viu que logo depois, já na década de 40, 50, essa potência já foi duplicada ou triplicada, né, pelos V8 e outras opções, então é engraçado como ele é um carro que tem peculiaridades bem interessantes e muito próprias. A exclusividade que eu comentei quer dizer em relação às opções de customização, 10 opções de carroceria, então você tinha uma versão fechada, uma versão estilo limusine, enfim, algumas versões próprias, e dentre essas versões você podia customizar com mais de 30 opções, interior, de combinações, essa é a questão da exclusividade. Por isso mesmo, é um carro que ele foi produzido em pequena escala relativamente, são apenas 4.076 carros produzidos. O peso, como vocês podem imaginar, é bem alto, pesava ele bem pesado, ele pesava mais de 2,5 toneladas, exatos 2.600 quilos, e também teve uma segunda geração, já pegando uma fase mais moderna, digamos assim, dos automóveis, que foi de 38 ou 40, né. E daí, uma característica desse motor, eu comentei do tamanho, né, em polegadas cúbicas, mas ele tinha 7,6, 9.0 litros. Novamente, eu volto a falar, às vezes, que anos, décadas mais tarde, os Big Blocks, aí, com 7 litros, muito mais potentes. Então, o aproveitamento, realmente, era fantástico. Numa outra matéria, eu vou falar sobre o Cadillac blindado do Al Capone. Muita gente pergunta sobre esse carro. Como a gente sabe, o Cadillac sempre representou algo extremo, em termos de bom gosto, e não só os milionários, como também os grandes mafiosos e bandidos, em geral, também queriam ter um Cadillac. E o Al Capone teve um Cadillac blindado. Eu vou falar sobre ele numa outra matéria. Obrigado pela audiência. Seguimos em frente. E o Al Capone teve um Cadillac blindado do Al Capone.